Tem aqui um animalzinho do gado, vocês é burra, é? Qual que é o animal do gado? O boi? O boizinho que o pessoal fica flodando no chat aí, ó. Você sabe imitar algum animal ou feitas ou não? Eu sei imitar a Mag-7. Não, mas a Mag-7 não é animal, velho. É um cachorro, velho. É a arma lática, você não tá entendendo. Então aqui, raridade, tiktok, mais cara vai tiktok na cara do caralho, velho. Um tirou outro aqui. Mano, muito cara comigo, irmão. Vai ter outro? O outro dá um tiro também. Olha esse carinha mesmo que eu tava atrás, ó. Tem um cara aqui, tem um cara aqui dentro. Oh, o cara mandou o LivePix falando que deu no elevador, viado. Tá concentrado, é fritas? Tem um cara aqui? Iado, você tá... Dormindo, você tá comendo meu caneco aqui, viado? Tá na lojinha? É porque quando chega o LivePix, eu tento abaixar aqui pra poder escoitar, tá ligado? Tá ligado? Minha frente aqui tem cara, irmão. Tomou lata. O cara nasceu. Mano, não sei onde saiu o meu primeiro giro, velho. Não quero nem saber. Amor 30 na cara, filho. Eu não vou nem reagir pra não dar conteúdo aqui, velho. Viado, olha esse gelo do cara, velho. Meu Deus do céu, irmão. Não foi nem só um. Você tacou, foi... Dois gelos aqui em cima. Olha pra cima aí, velho. Olha o que aconteceu aqui em cima. Não, não, não. Os caras... Os caras estavam trocando tiro lá em cima de pé, quer? Tá boa, velho. O cara tava trocando tiro lá em cima. Não é possível não, tropa. Uma coisa dessa aqui. Pézinho, será que ele tá aqui, não, bro? Em cima aqui, mano, no segundo andar, tá ligado? Bora subir lá pra ver? Tem que tacar uns gelos aí pra subir. Ah, eu já fiz um aqui já. Porra, eu virei o quê? Largato? Faz o outro. Tá aqui mesmo, viado. Eu não tenho um gelo, viado. Eu acho que tem, cara. Faz. Eu tô sem. Tá sem o caralho. Eu sou otário. Eu tô sem, velho. Não matei, não. Não peguei aqui. Não foda-se. Vale aí. Ele tá sem mesmo, tropa. Eu achei que eu tava zoando, né? Não tem ninguém aqui não, filho. Olha aí, quer dar uma sentada? Vi. Vai. Senta um pouco agora. Ué, ué, ué. Senta aí também, filho. Levanta, então. Caralho. É, descria. Frente, tá doido que ele fica sem esquina nenhuma pra mim, troca. Deixa o feião de novo? Não, não. Feião. Aticuia, viado. Ó. Um tiro comigo. Tem mais aqui, tem mais aqui. Ué, aí, ó. Nossa, coisa. Ai, tá travando, velho. Travação do caralho, parceiro. Ai! Um tiro boa. Ah, mano, tô de AK-47, velho. AK-47 é o porte do homem. Boom. É, mas do mundo. É, aí. Um tiro aqui, não, bro. Olha o nome desse cara, como é que ficou, velho. Mano, muito cara aqui. Deixou outro um tiro. Foda-se. Vou deixar ele lá. Tem outro! Ah, mano, eu tô morrendo pra... Derrubei dois. Tá salvando, viado. Vai pra loja, pelo amor de Cristo, mano. Vai lá, tem um quadinho inteiro, velho. O Rebeca do Médio levantou todo mundo ali. Aonde eu morri? Pra ver, cara, aí, a boteca. Bom, Bruno, boa noite. Não quero falar nada, não, mas eu acho que você se fudeu, tá? É, também, noite de hoje, que eu sempre te convidou pra vir aqui em Belém do Pará, né? Matou o Seed. Então... Vamos aí ficar catei. Tá aí o Covid de novo, né? Vem e fica na minha casa também. E fica na minha casa também. É uma merda, velho. Quando a senhora tá trocando tiro, o cara fica blá, 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 blá. O som do jogo não é muito favorecido. Ainda mais eu. Eu sou mobile, o áudio é atrasado. Aí eu não consegui escutar os caras, mano. Aí você fica falando no meu ouvido, eu fico doido. Porque não dá pra entender nada. Imagina. O cara tá trocando tiro com o squad inteiro, velho. Não consegue ouvir os passos. Tem que ouvir, né? Jogo de FPS... Parando, ó. Ô, Tainá, tô indo, minha vida. Euro 22. Vou pra onde você quiser, Tainá. É a tropa do Nogui, do Fetionis, do Capones. Tamo junto. É a tropa de Portal aí. Um abraço, meu irmão. Salve pra tropa do Portal, família. Dei capa aqui. Um tiro a mulherzinha. Boa, boa, cara. A mulher tá um tiro, velho. O outro cara aqui, trancado. Boa, essa! Pega! Um tiro, velho. Ele me deu a carnava em uma meta. Será que ele achou que isso fosse dar certo, mano? Aí, o que teve de boneca aqui que eu botei pra chorar foi brincadeira, tá? E sem som nenhum, tá? Sem som nenhum, filho. Aham, porque eu tava... A Tainá tava falando, eu mutei tudo. Os caras rushando e eu escutando a voz gostosa dela. Buff, buff. Massando todo mundo, velho. Papo reto, filho. Não é nem brincadeira. Tô falando serinho. Pedra aqui na minha frente, irmão. Você tá uma pra frente, né, viado? Botei um já, mano. Só a mulherzinha, só a mulherzinha. Ai, tá de sacanagem, filha. Paralixo, né, mano? Tem que se fuder uma porra dessa, mano? Espera levantar pra querer matar. Ah, cueca, cê é mó guloso. Tá com o Gil pra caralho. Preciso... Só as do Job, cê é louco? Vai ficar chamando as gatas do chat do Job, filho? O cara aqui na minha frente, velho. Ela tá em cima de seguidora, tropa. É um... Ué, ué, ué. Se elas são minhas fãs, eu tenho que realizar o desejo delas de fãs, entendeu, Freitas? Mas qual que é o desejo delas? É, é, é um mistério. Isso é um mistério, filho. Aí, chat. Mano, tem cara comigo aqui. O gatinho fica mandando 60x pro cara, e o número é só barra, barra, inversa, barra, barra, inversa. Aí é foda. É do Job sim. Ô, cala a boca aí, ô... Ah, mano, não dá pra falar o link dele, velho. Fala só uma parte, pô. Porra, é cheira. Aí você já imagina o que que... Você já imagina o que que ele tá mandando cheirar, né? Que tesão. Ai, cara, esse jogo é muito bom, hein? Batei aí já, dei no Galpão, irmão. Aham. Tá tomando tiro aí? Tô não, tô não. Foi dizendo no Galpão, já matei já. Cara, minha frente. A gente tirou ele. Ai, tô brincando com ele aqui, tô quase morrendo com o cara. Teladorzinho safado esse daí, viu? É mesmo? Jogava bem, viado. Botava gelo e dava dosada, tá ligado? Que tu nem vê o cara atrás do gelo. A maioria dos teladores joga bem, viado. É, então, os caras é bom mesmo, viado. Acho que os caras telam, porque, tipo assim, os caras só querem só uma oportunidade, viado. Aí é foda. Aí nós não damos oportunidade pros caras, aí os caras ficam telando pro resto da vida, tá ligado? Mano, tem cara... Ali, não sei o que ele é ali, ó. Becap, mano. Becap 1, fica portal. Deco 1. Vou beber outro. De carro, de carro, de carro. Ah, porra, Freitas. Caralho, AK-47. Você tá de grosa, cara. Tu tá de grosa, né? AK-47, não. Não, o nome dele. Ah. Você vê que o cara é bom quando ele tem nome de arma. Voei aqui, filho. Ah, e os snipers das antigas, filho? Eu tava boniquizão, ali, sniper grandona. Boa. A arma, né? Ai, nossa, travou todo mundo lá. Ex-virgem mandou 6 reais e 50 centavos. Mano, tô mal. Fui fazer a primeira vez com a do Job e o amigão não subiu. Como faço pra resolver isso? Tadala, pai. Tadala. Tadala. Foi fazer a primeira vez com a do Job e não subiu. Cadê aqui, ó? Pra você, ó. Em primeira mão, ó. Vê o que que tá escrito, ó. Tadala, fila. 20 miligrama, pai. Pra cima. Gostou da minha dica pro amigão aqui, ô, Freitas? Com certeza. Tô uma Viagra, cara, hein? Não, aí é foda, velho. Tadala é normal. É só pra vascularizar as veias, tá ligado? Agora Viagra é pra quem é brocha mesmo, filho. Vou perder pra caralho de quebra-véia, viado. Pelo amor de Deus, eu quebra-véia. Morre logo. Para de correr, viado. Você não vai me matar, não, filho. Aí, ó. Você não vai me matar. Fica adiando o inadiável, fazendo hora extra. Não vai me matar no mundo, cara aí. Ó, morre, Fer. Ô, Fer! Olha esse, o Tatiá, o lixo, mano. Foi pro outro lado do mundo, só porque marquei ele no alvo. Laro mandou cinco reais. Sou seu fã, o Bru. Mal sabia que eu tenho todos os chupetinhos. Caralho, aqui eu amassei aqui agora, hein, pai. Aqui eu amassei, hein. Da onde que é isso? Rapaziada, isso aqui eu vou contar pra vocês. Eu viajei pra Grécia, entendeu? Os parceirinhos lá estavam utilizando. E aí, na hora de vir embora, vem na mala do Nobras, tá ligado? Por que será? Mas, porra, bagulho não é meu, né, tropa? Vocês acham que eu vou ficar mostrando um bagulhão assim de maluco pra vocês? Não tem problema, tu sai com o cara e ele fica te esplanando depois, ó. Vem, ô, e o Tatiá? Corre não, vagabundo. Tá sem som, eu sei que tava sem som, tropa. Porque eu tava escutando... Você é meu fiote. Tava escutando o Live Pix, né, mano? Nossa, mas aqui eu botei pra F aqui agora, tá feitas. Quando tu tá escutando o Live Pix, tu muda tudo, né? Mano, é que meu jogo tá muito alto e tu começa a falar, então eu tenho que mutar alguma coisa. Pra não te mutar, eu muto o jogo, tá ligado? Ah, entendi, hein? O jogo tá ficando sem som, eu que tô abaixando, ó. Buf, abaixo assim, ó, e depois eu aumento. É, tô abaixando o tecladinho, né, mole? Aham, muito hype, muito hype. A vida é muito fácil, velho. Jabiroca mandou cinco reais. Ah, mano, só porque você falou, viado. Jabiroca mandando barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, barra. Ei, Jabiroca. É isso mesmo, pode mandar, tropinha. Não, já até montei, já montei, já montei o Live Pix. Pronto, voltei. Vou mandar barra, inversa, velho. Manda pelo menos uns 20 contos, tá ligado? Pra valer a pena o sacrifício. Não, se mandar 20 contos, barra, inversa, eu deixo, tropa. O cara aqui na minha frente, coitado. Tomou 30, cheio de novo. Valeu, Newcude. Newcude. Obrigado pelos cachete aí, meu rei. Valeu, cria. Me ajudou na cachaça do Uami. Mano, só pra eu clicar na Live. Só visão, Newcude. Um abraço, fera. Silbrado. Boa sorte nas Lives aí, irmão. Vai ter camp hoje? Vai sim, tropa. Não vai não. Só que o Freitonis não quer jogar, mano. Ele é desumilde. Porra. Freitas, viado. Freitas jogou uma vez esse campeão aqui pra não ficar mais, velho. Caralho, velho. Passei fome. Tá louco, mano. Além dele não pegar aqui, o bicho fez 10 horas no mobile, filho. Ai, mano, preciso de água. Pera aí. Ô, Laura. Laura. Pega a água pra mim, por favor. Vamos lá. Cláudio é o quê? Cláudio é o quê? Tu irmã é? Que Cláudio, cara? Tá viajando, hein? É Laura. Laura. Laura, Laura, Laurinha. É o quê? Vai ficar falando da minha irmã? Ô, cara, atrás da pedra. Ah, porra. Ô, esse que é o do Entretério. Esse que é o do Laik, empresas. Salve, Laude Tucano. Quando é que vai parar de roubar o oxigênio do mundo? Deixa um pouco pra gente cá. 10 e meia? Vai começar já, né? Ué, parar de roubar o oxigênio do mundo. Tá de brincadeira? Aham, acho que vai ser 10 e meia o campo, irmão. Mano, deixa eu girar uma caixinha aqui, ó. Ele tem só 600 moedas, irmão. Hum, não. É pra pedir pra ele salvar, mas eu gastei tudo mesmo. O que é isso, velho? Não tinha 600 e nem a pauta. Quer mais alguma coisa? Tá louco. Tava com umas 3 mil. Aí, mãe. O Frei tá falando de você aqui na live aqui, ó. Falando o quê? É, vem cá trocar de arcoelho aqui, ó. Caralho, engoliu um xílio. Fala aí da minha mãe aí agora, soltário. Bota o fone aí, ó. Fala aí, coelho. Pergunta aí, mãe. Janaína, né? É. Tudo bem com a senhora? Tudo. É um prazerzão te conhecer, viu? Prazer. E aí, Freitas? Fala, Freitas. Que fala, cala a boca, mano. Faz favor, quando tiver dois adultos conversando, você não se intromete, não. Olha, o seu filho é muito desrespeitoso, viu? Salve, não, eu te amo, irmão. Porque ele fica inventando calúnias, falando que eu tava, sei lá, falando abobrinha. Não tava, não. Tá bom. Tô com respeito aí, cara. Eu aprendi que eu tenho que respeitar os mais velhos. Menino. Ai, que cara lixo. Não acredita nele, por favor. Isso é mentira. Pode perguntar pro chat. O cara do like tá aqui, Freitas. Pode perguntar pro chat. Tá, mãe. Você matou o cara do like, viado. Você é retardado, mano. Meu Deus. Você não tá entendendo, irmão. Ué, mãe. Você abaixou, mãe? Eu não. Foi só isso, assim. E aí? Tá me ouvindo, Nubro? Alô, alô, alô. Nossa, calma. Sua mãe ralou já? Tô saindo. Tô saindo. Ralou não. Ela tá escutando ainda, seu otário. Vem, Nina. Vem, vem, vem. Vai, fica falando da minha mãe aí que você vai ver, filho. E aí? Saiu agora? Ih, ela tinha uma voz muito linda na minha cabeça, viado. Eu esqueci que era o do entretenimento. Tu é louco, mano. Parece, sei lá, velho. Algodão doce, de tão macia e sensível. Eu fui na Disney e voltei agora, Nubro. Papo reto, velho. Fiquei todo bobo, sem graça. Voltei a ser uma criança, mano. Tava sonhando, juro. Ainda pagou de machão. Giovana mandou cinco reais. É, quando tiver dois adultos, né? No Brás e Freitas mandam um salve pra Maceio. Manda um salve pra Maceio. Alagoas aí, ó. Mandou quinzão aqui, ó. Quinzão pelo salve. Alagoas do Gima mandou cinco reais. Melhor que Tadala. E um Melli de Testo aí. E olho, sorril e mandioca no bombril, cacá. É, mano. Alagoas... É Alagoas mesmo? Mano, Giovana. Giovana de Alagoas. E aí? Valeu, Gil. Um abraço pra galera de Alagoas. É nóis, Gil. Mano, o Pedrão falou que melhor... Tá ligado o Pedrão do Gima, ô Freitones? Ele falou que melhor que Tadala é mandar testosterona pra dentro. Olhou, sorril, mandioca no bombril. Esse aí não usa bomba, não, menino.